Música E em Minas Gerais, mais de 30 cidades foram atingidas pela chuva. Muitas casas foram destruídas. As chuvas se concentram na zona da Mata Mineira. O deslizamento de uma encosta matou 3 pessoas de uma família. A tragédia aconteceu em Laginha, a 370 quilômetros da capital Belo Horizonte. Uma mulher de 35 anos e os filhos de 5 e 2 anos dormiam quando a terra veio abaixo. Os vizinhos tentaram ajudar, mas era tarde demais. Outro deslizamento com morte foi registrado em Ponte Nova. A terra invadiu um dos cômodos desta residência e o homem de 73 anos, que dormia no local, não resistiu aos ferimentos. Ainda na região sudeste do estado, em Barbacena, um muro de arrimo cedeu sobre uma casa e matou uma senhora de 80 anos. Outras três pessoas ficaram feridas. Os bombeiros tiveram dificuldade para retirar as vítimas dos escombros. As chuvas de fim de ano já fizeram pelo menos 10 vítimas fatais em Minas. Até agora, 36 cidades decretaram situação de emergência. Os moradores de áreas de risco são os que mais sofrem. Segundo a Defesa Civil, o solo encharcado provoca os deslizamentos de terra. Às vezes a gente coloca a lona para segurar o barranco, tem que ficar de olho, para não delatir. Mas fazer o que, né? Tem outro jeito. Então é ficar atento, pedir uma vistoria da Defesa Civil Municipal e no momento de uma chuva mais forte ou de uma chuva contínua, é tirar os seus pertences e sair da sua casa para que a gente não possa ter mais vítimas.